salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área eu tô vindo aqui hoje para falar sobre ele o brabo o mito o babayaga john wick que tá fazendo muita grana nas bilheterias com o lançamento do seu quarto filme o filme tá fazendo bastante sucesso já somou mais de 400 milhões de dólares aí na bilheteria esse é um valor excelente né para esse tipo de filme e também isso já torna de um aí basicamente um marco do gênero da ação nós temos outras produções inclusive que estão chegando nesse ano que tem a mesma pegada né então vamos ver como é que essas produções vão sair também eu tô mais no hype para essas produções é do que para qualquer filme da Marvel ou DC e tomara que essas produções também se desempenhe né cara tão bem quanto aí o filme do john wick beleza mas antes a gente continuar e dar uma conferida nos valores e nessas produções eu vou pedir para você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o Sininho isso é muito importante tem muita gente reclamando que o tubo tá desinscrevendo aqui no canal ou então que não tá recebendo notificação quando sai vídeo novo então com bastante atenção verifique a sua inscrição verifique se o Sininho está ativado para você ser notificado sempre que sair vídeo novo aqui no canal beleza e também eu tenho um recado muito muito importante para você que quer e precisa aprender a falar inglês a beway é o curso de idiomas que você precisa para aprender inglês de uma forma eficaz e rápida se você acompanha o canal você sabe o impacto que os Estados Unidos tem no mundo inteiro seja culturalmente ou economicamente eu mesmo posso afirmar que a maior parte do conteúdo que eu consumo hoje na internet em sites canais ou jornais inglês é norte-americano eu tenho certeza que esse idioma hoje é capaz de abrir um leque de possibilidades tanto no campo pessoal quanto no profissional afinal o certificado de um curso de inglês definitivamente agrega em qualquer currículo e pode se tornar um diferencial na hora de disputar para aquela vaga tão almejada saber inglês se tornou absolutamente necessário nos dias de hoje é por isso que eu recomendo o curso do professor Jonas Bressan Jonas Bressan já tem mais de 20 anos de experiência no mercado tornando alunos fluentes em inglês em pouco tempo o método beway de Jonas Bressan disponibiliza uma plataforma única que agrega um conteúdo de altíssima qualidade variando entre aulas gravadas conversação exercícios que se adaptam à disponibilidade de cada aluno a fim de otimizar o seu tempo um preço bastante acessível a beway é a melhor opção para você que quer aprender inglês fluente de forma prática e sem enrolação é claro no final você ainda ganha aquele certificado bacana de conclusão de curso então não perca tempo assim agora o curso beway com o professor Jonas Bressan o link para o curso vai estar na descrição desse vídeo corre lá então esse é o curso de inglês da beway do professor Jonas Bressan aproveite aí que o curso tá com 100 reais de desconto então não perca tempo clique no link que está na descrição desse vídeo aqui e tenha mais informações beleza e é isso voltando aqui a nossa pauta né cara de John Wick e dos novos brucutus aqui vocês podem ver segundo o site The Numbers esse filme já somou mais de 400 milhões de dólares e o valor tá finalmente atualizado bem isso já faz o jovem ser um grande sucesso vou mostrar para vocês um gráfico aqui que eu fiz com os filmes de toda a franquia a gente vai ver que a franquia só cresce e faz cada vez mais dinheiro bem eu fiz esse gráfico aqui esse gráfico aqui lembrando é apenas referente a bilheteria norte-americana nós temos aqui a linha verde é o primeiro filme da franquia a linha amarela o segundo filme a linha vermelha o terceiro e a linha azul o quarto vocês podem ver que a franquia está evoluindo com o passar dos filmes cada vez fazendo mais bilheteria isso torna né a franquia John Wick um sucesso extraordinário comercialmente falando beleza eu tô muito mais no hype para esses filmes né cara do que para Marvel como eu disse aqui em diante para essa pegada nos filmes mais brucutus os novos brucutus né podemos chamar assim e se a gente pegar para analisar basicamente com esse valor o filme do John Wick já tá chegando né no mesmo patamar porque ele tá no mesmo patamar basicamente do filme mais recente da Marvel lançado nos cinemas que é o novo filme do homem-formiga sem de pegar aqui vamos conferir a bilheteria do homem-formiga é ele fez um pouco mais sim de bilheteria do que o Joe Wick fez 464 milhões então você vai pensar pô mas fez é 60 milhões de dólares a mais etc mas assim tem algumas coisas que a gente tem que relevar então os dois filmes estão na casa dos 400 milhões de dólares e esse filme do homem-formiga é claro além de estar ali debaixo guarda-chuva de uma grande franquia cara como é a franquia da Marvel Disney que fez assim muito sucesso nos cinemas e arrecadou muito dinheiro bilhões e tudo mais então assim é esse filme já faz parte de uma grande franquia enquanto John Wick é uma franquia original que é recém criada e também esse filme do homem-formiga é voltado para todas as idades né principalmente para o público infantil enquanto o filme do John Wick é voltado para maiores de idade né tem uma classificação indicativa ali para maiores e também a gente tem que lembrar que esse filme do homem-formiga custou muito mais que o filme do John Wick se a gente for aqui no sumário do filme a gente vai ver que esse filme teve um custo de 200 milhões de dólares enquanto o John Wick 4 custou a metade vou voltar aqui para vocês verem ó o custo do John Wick 4 foi de 100 milhões de dólares é por isso que comercialmente falando o filme do John Wick é um sucesso maior até do que o do filme do homem-formigo lançamento mais recente da Marvel e bem o que isso significa será que há uma demanda aí né cara não correspondida de Hollywood por um público que anseia por ver esse tipo de filme cara vou mostrar para vocês aqui algumas produções que eu tô muito no hype para assistir e que indica assim que há uma certa demanda né cara por esse tipo de filme o próprio waynerd né cara fez um react do novo filme do protetor o protetor 3 que é uma franquia estrelada pelo Daisy Washington que é um ator que eu gosto demais também e o vídeo até repercutiu bem tem mais de 300 mil visualizações essa análise que ele fez aqui do trailer e é bom ver o canal como do Waynerd né cara reagindo a esse treino nós reagimos também aqui na live eu acho que a galera tá no hype aí para esse filme não tô falando que você vai fazer tanto dinheiro contra o John Wick o que vai ser tão bom mas é um filme que tá no meu radar completamente aí e eu pretendo assistir e também nós temos outro filme né estrelado pelo Chris Hemsworth que é Resgate 2 eu assisti o primeiro filme achei também sensacional por incrível que pareça esse filme é da Netflix ou se você tiver a Netflix que se quiser assistir eu recomendo demais e o Waynerd também reagiu aí esse segundo trailer repercutiu bem também tem mais de 300 mil visualizações e eu também tô muito no hype para esse filme também não tô falando aí que vai ser tão bom vai fazer tanta grana contra o John Wick até porque não vai ser lançado no cinema né só no streaming então a gente vai ter que ver questões de audiência mas eu assisti o trailer também já assistiu aqui em live e parece estar muito bom tô muito no no hype para esse filme e tem um filme também cara que foi uma surpresa que foi lançada recentemente que é o Sisu eu vou mostrar para vocês aqui o Rotten Tomatoes esse é o filme Sisu que é o filme finlandês tá surpreendendo aí uma galera é eu sempre tenho um pé atrás quando a crítica especializada elogia muito o filme né esse filme tá com 94% de aprovação por parte da crítica como vocês podem ver é mas tem apenas 100 reviews tem pouco review ainda porque esse é um filme que não é muito conhecido tá sendo lançado aí na maioria dos lugares ao redor do mundo só foi lançado lá na finlândia basicamente mas já tá chamando a atenção de muita gente é tem 88% de aprovação do público então também é uma aprovação alta por parte do público e só tem 250 verificações então para vocês verem é o como esse filme tá pouco conhecido mas eu já analisei o trailer desse filme do Sisu aqui em live e e o trailer é sensacional é violento é porrada tiro e bomba é a pegada também de John Wick e também tem pessoas da produção de John Wick envolvidas aí nesse filme e é por isso que esse filme também está muito no meu radar e eu tô esperando até para saber quando ele vai lançar porque não tem nem previsão de lançamento no Brasil não sabe se vai ser por streaming etc enfim tá uma confusão aí da respeito desse filme eu tô muito no hype para assistir incluindo o youtuber né cara um crítico que tem um canal aqui no YouTube é o Dali Nogari ele fez uma review já sobre esse filme e eu gosto das reviews do Dali Nogari não significa que eu concorde com tudo que ele pensa tá nem nada do tipo mas é nessa crítica específica eu achei interessante o que ele falou aqui e se vocês não assistiram assista lá porque é importante a gente ver a opinião do Dali Nogari que não é um cara que se envolve em polêmicas ele não fala sobre lacração esse tipo de coisa mas o Dali Nogari tem ali um sentimento de que esse filme do Sisu se sairia bem nas bilheterias ele meio que clamou ali que esse filme deveria ser lançado nos cinemas e não em streaming porque ele é melhor e vai desempenhar melhor do que muita bomba que é lançada para os cinemas atualmente então por incrível que pareça é a opinião do Dali Nogari né cara nesse vídeo e eu acho muito interessante e simboliza o que eu falo né cara dessa demanda aí por esse gênero e também por esse filme aí né o Sisu ser melhor do que muito filme agora que ai é politicamente correto não sei o que e recebe tapinha nas costas é lançado nos cinemas e acaba flopando mas enfim é isso que eu tinha para mostrar para vocês é claro que essa é apenas a minha opinião e agora que eu sabia o que que vocês acham de tudo isso do sucesso de John Wick 4 e também do que vocês pensam aí sobre os novos brucutus há uma demanda por parte do público por esses filmes bem comenta a opinião de vocês que eu prometo que eu vou ler e vou responder e é isso se você gostou desse vídeo não saia antes deixar aquele like e se inscrever no canal ative o sininho comente a sua opinião isso é muito importante quanto mais você interagir com esse vídeo mais a plataforma ajuda na divulgação nós também estamos em todas as redes sociais Instagram Twitter Twitter Facebook, Rumble, Facebook e mais o link para nossas redes vai estar aqui na descrição desse vídeo é claro que nos dias de hoje é muito importante que você nos acompanhe em várias plataformas para a gente tentar burlar a censura e se você quer e puder claro apoiar o canal nós temos um Live Pix o link também vai estar aqui na descrição e junto você pode deixar uma mensagem que eu vou reagir lá no Stories do Instagram beleza esse foi o vídeo de hoje muito obrigado pela sua audiência e até o próximo valeu E aí